1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Em teu calor, penetrando no teu corpo Ela veio assim, meio afim de mim Eu não disse nem que sim, nem não Garota, dourada, quero ser teu irmão Eu sou teu irmão, namorado Um beijo na boca O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba no toque das mãos Em teu coração O que é que há Por que é que há tanto tempo Você não procura meu ombro Por que será Por que será Que esse fogo Não queima o que tem Pra queimar Que a gente não ama O que tem pra se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma em teus braços Macios Foi vivendo dessa maneira Fazendo música Jogando bola E aprendi a brincadeira Fazendo música Fazendo música Jogando bola Jogando bola Como todas as crianças Que nada sabem Que sabem tudo Que aprendi a brincadeira Fazendo música Jogando bola Só queria alegria Só queria alegria Era de noite Era de dia Foi brincadeira E aprendi Só queria alegria E sou feliz Ainda com fé eu vou Que a fé não custa uma praia Anda com fé Anda com fé eu vou Que a fé não custa uma praia Anda com fé eu vou Que a fé não custa uma praia Anda com fé eu vou Que a fé não custa uma praia E afeta na mulher Afeta na cobra-cora Oh Oh epende Oh Oh Na lâmina de um punhal, na luz na escuridão Anda com fé eu vou, que até não costuma falhar Anda com fé eu vou, que até não costuma falhar Anda com fé eu vou, que até não costuma falhar Oh menina, anda com fé eu vou, que até não costuma falhar Afetar na manhã, afetar no anoitecer Oh, no calor do verão Caminha ao seu lado É como um piquenique de manhã bem cedo O contato do seu corpo Mais que um piquenique é um banquete tanto Pra matar minha fome de lenha doça Se a minha sede aumentar o calor Tem de ser um lance legal Tem que ter um certo sabor Muita calma durante Loucuras no final Meu momento é agora Meu caminho é feliz Se há uma crise lá fora Não fui eu que fiz Então viver é um lance legal Tem que ter um certo sabor Muita calma durante Loucuras no final Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando a luz que reluz seu olhar Baira no tempo Um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito seu nome ao vento E fico voando o meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de grava e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de apelã Não precisava não acenar Não precisava não promessas demais Não precisava não acenar Tanta felicidade é o rio que vai O rio que vai O rio que vai me levar Não passa na sua cidade O paraíso O paraíso começa É só começar O sorriso Fui Seguindo Sei que você Fez os seus castelos E sonhou ser salva do Dracão Desilusão, meu bem Quando acordou Estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procura a espalda do seu salvador Que no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da fera Da solidão Um amor assim delicado Você pega e despreza Não o devia ter despertado Ajoelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa Senhora Serpente Princesa Um amor assim violento Quando torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Sabe essas noites Você sai caminhando sozinho De madrugada Com a mão no bolso Não sou o único culpado Não sou o único culpado Não sou o único culpado Desce dois Desce mais Amor Fecha uma porção de batata frita Ok, você venceu Batata frita Você diz para ela Você diz para ela Você não soube me amar, você não soube me amar. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita, no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. Se a vida, e a vida o que é, diga lá... Garota, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas, vou ser artista de cinema, o meu destino é ser estar. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Eu dou a volta pro mundo, mergulho no escuro, sarco de banda, na Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho. A vida passa lentamente, e a gente vai tão de repente, tão de repente que não sente saudades do que já passou. Solidão de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração. A paixão, coração, sangrando toda palavra são, a paixão puro afão. Místico clã de sereia, castelo de areia, ira de tubarão Ilusão, o sol brilha por si Açaí, guardiã, som de besouro, imã Branco é a três da manhã Açaí, guardiã, som de besouro, imã Branco é a três da manhã Açaí, guardiã, som de besouro, imã Branco é a três da manhã Açaí, guardiã, som de besouro, imã Branco é a três da manhã Açaí, guardiã, som de besouro, imã